Olá pra você que acompanha o canal LG, meu nome é Diego Eu tô fazendo aqui um vídeo de configuração de cartão de memória Ou seja, a gente vai aprender como é que grava nas câmeras Todos os dias recebo perguntas aí falando Pessoal aí me questionando como é que grava com sensor de presença Como é que faz pra gravar, que não tá conseguindo E vamos fazer um vídeo específico Já fiz outro vídeo aqui ensinando como é que grava no cartão de memória Mas vou fazer questão de fazer de novo e fazer algumas ressalvas aí Falar alguns detalhes que eu não falei no vídeo anterior a respeito desse assunto Uma das coisas mais importantes que você tem que ter em mente é um cartão de memória bom Não adianta você usar um cartão de memória aí que esteja já usado Ou cheio de arquivo de outras coisas, não resolve Primeiro, tô colocando aqui cartões de memória originais nas duas câmeras Tanto nesse modelo quanto nesse modelo O aplicativo que as duas tá usando é o YYP2P Tô administrando pelo mesmo aplicativo Então os cartões são diferentes, marcas diferentes, porém originais E estão gravando perfeitamente, já tem uns dois dias mais ou menos Desde quando eu fiz o vídeo anterior aqui no canal Elas estão gravando Essa câmera tá com cartão classe 10 de 16GB da SanDisk Original, cartão legítimo Coloque o cartão na sua câmera original Porque se você precisa das imagens, se você precisa dos arquivos com segurança Não adianta você comprar cartão barato no Camelot Compra um cartão bom pra colocar na sua câmera, pra armazenar seus arquivos Nessa daqui tá usando um cartão de classe 4, 8GB da Multilaser Também original O cartão não é igual um SanDisk, porém não é tão famoso Mas é um cartão bom também, cartão original Já tem dois dias, igual eu já falei, gravando E tá aqui em perfeitas condições Vou mostrar pra você as imagens Estou aqui com o aplicativo aberto E as duas câmeras em funcionamento Primeiro de tudo, você desliga a sua câmera Coloca o cartão, então você liga ela novamente As duas câmeras já estão configuradas Se você tem algum dos modelos que tá aqui É só clicar no card aqui Caso você não tenha configurado Que vai aparecer o vídeo pra você configurar Fiz o vídeo atualizado, 2018 Tá certinho o vídeo, é só seguir passo a passo Que você vai conseguir configurar suas câmeras Sem nenhum problema Câmera movimentando Essa pequenininha aqui O movimento dela é mais lento do que o dessa Mas funciona perfeito Imagem muito boa A outra câmera, o mesmo jeito Tá funcionando também Câmera configurada Vou abrir a imagem dela aqui Pra você ter uma noção Deu aqui rede ocupada Já assinei no vídeo anterior Como é que faz pra você Resolver o problema de rede ocupada Tá aparecendo aqui o card Caso você tenha esse tipo de problema Na sua câmera Tá aqui funcionando também Desliguei as duas Já coloquei o cartão nelas E está funcionando Vamos agora Para as configurações De gravação Esse modelo de câmera aqui Primeiro Eu vou clicar aqui na engrenagem E vai aparecer Essas opções Pra você Eu vou clicar agora Em ajuste de vídeo E eu consigo ver aqui Já alguns detalhes Deixei aqui o vídeo Em gravação manual Ou seja Pra ele gravar aí Quando eu quiser Tem a opção do vídeo De alarme Essa opção aqui É bom detalhar Porque tem muita gente Que não tá conseguindo Eu vou falar pra você Aí certinho Como é que vai fazer Pra você armazenar Apenas quando tiver Movimento na frente Da sua câmera Beleza? Aqui tem as informações Do cartão de memória Ou seja Meu cartão de 8GB Foi quase todo ocupado Tem resta menos de 1GB Aqui Pra ele terminar E encher toda a memória Então tá aqui Tá aqui as informações Do cartão Então consigo ver Esses detalhes Se você colocou Seu cartão de memória E a câmera não mostra As informações De memória do cartão Então ele não foi reconhecido Pela câmera Então já é um indício De que não tá funcionando Ou você troca o cartão Ou você pode tentar Colocar o cartão Tirar ele Ligar a câmera Desligar e ligar de novo Pra ver se a câmera reconhece Se não reconhecer O problema é no cartão A maioria dos casos Pessoal Que vocês me procuram Aqui é o cartão de memória Simplesmente o cartão É só colocar um cartão original Seu problema tá resolvido Vou escolher aqui Vídeo alarme Aqui tem 3 minutos De movimento Ou seja Nesse período de 3 minutos Ela vai continuar Captando aí As imagens E apareceu aqui Pré visualização de vídeo Vou deixar essa opção Também ativada Só que a minha câmera Ainda não vai gravar Pelo menos Não este modelo Pra ela começar a gravar Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar aqui E vou aqui em ajuste de alarme Se a sua câmera Não tiver com a opção De detecção de movimento Em ajuste de alarme Você ativa A minha aqui Tava ativada Desativei Mas vou ativar Novamente Acabei de ativar Vou voltar aqui Vou voltar mais uma vez E vou ativar o alarme dela Pra ela começar a gravar Essas imagens No cartão de memória Isso vale pra este modelo Que tá aqui No canto direito Eu vou agora ativar aqui O alarme Câmera fez um barulho Ela já está Gravando por sensor de presença É lógico Que ela vai começar a gravar agora Porque tem um celular Aqui movimentando Na frente dela Tem minha mão passando aqui Ela já vai pegar Essas imagens E começar a armazenar O segundo modelo Que você tá vendo aqui É basicamente A mesma coisa Eu vou aqui na engrenagem Lembrando aí Que ele tá com cartão 16GB Vou clicar aqui Em ajustes de vídeo Depois de ajuste de vídeo Eu consigo ver aqui também As informações Do cartão de memória Você tá falando aqui Que a capacidade total Do cartão é 16GB Ele nunca mostra 16GB Mas tem 15.173GB aqui E a capacidade restante Aqui é de 11GB Tem muita memória Ainda pra ser consumida Vou clicar aqui também Na opção do alarme Eu vou clicar aqui Vídeo alarme Pra ela começar a gravar Por sensor de presença Eu vou ativar aqui A pré-visualização De vídeo Aqui No alarme de vídeo Eu vou deixar também 3 minutos Igual eu deixei no outro Salvou as configurações Beleza Pra este modelo de câmera Eu não preciso ativar Aqui o alarme Ativei o alarme Mas vou desativar Porque ela não precisa Dessa opção O modelo 1 aqui Precisa de estar Com o alarme ativado Pra gravar Eu fiz esse teste Durante uns 2 dias Ela não grava Se não tiver com o sensor ativado Nem com o sensor de presença Armado E essa daqui Já não precisa disso Pode ser que seja Essa uma das maiores questões Do pessoal não está conseguindo Porque tem câmeras IPs E tem câmeras IPs Existem dezenas de modelos Dessa mesma câmera aqui Eu já vi várias Com fabricante Distribuidor diferente Então Nem todas as opções Que você viu aí Nas configurações Vai ser igual Por mais que a câmera Seja parecida Essa daqui Esteticamente São diferentes E pra gravar Por sensor de presença Também é diferente A forma de configurar Pode ser que a sua câmera Não vai configurar Por nenhuma dessas opções Por ela ser diferente Você tem um outro sistema Inclusive Essas duas câmeras Estão com um sistema diferente Essa daqui Já tem uma atualização Mais recente Essa aqui Está com atualização Mais antiga Mas as duas Funcionam perfeitamente Só muda a forma De gravação Agora Pra gente ver o vídeo Gravado É muito simples Pra você ver as imagens Que foram gravadas No cartão de memória Sem precisar mexer na câmera Sem precisar de remover o cartão Pra colocar no computador É bem simples Tem aqui o escudo vermelho Tem esse outro escudo Que é pra armar E desarmar O alarme da câmera E tem a opção do play Aqui Com essa seta em círculo É nesse play Que as imagens Estão armazenadas É aqui que a gente Vai fazer o streaming Das imagens Pra ver Eu vou dar um clique Aqui Depois que eu cliquei No play Apareceu aqui Vários arquivos Aqui Esses arquivos São as imagens Que estão no cartão De memória Aqui Primeiro tem a data 2018 Mês 7 E o dia 25 Que é hoje E logo A frente Tem ponto AV Que é o formato Do arquivo E os segundos Que eles foram gravados Esse aqui Tem 1432 segundos Já esse segundo aqui Tem 1800 segundos Que se eu não me engano São 30 minutos De gravação Eu vou abrir aqui Qualquer um desses arquivos Pra gente ver O que foi gravado Aqui você pode ver Que tem muitas gravações Aqui Ele está carregando Aqui embaixo As gravações Eu vou aqui Na primeira da lista Vamos abrir Essa daqui 1400 segundos E você consegue ver Aqui que já tem Uma imagem Que foi armazenada Esse vídeo aqui Tem 23 minutos E 51 segundos Já está aqui No décimo segundo Essa foi uma das imagens Que foi gravada Quando eu liguei aqui A câmera Você percebeu Que ela não estava Com a opção Do movimento Ela estava em Gravação direta Então aqui foi um vídeo Gravado direto Não foi um vídeo Por sensor de presença Vou voltar aqui A gente consegue ver Mais arquivos aqui Vou abrir Qualquer um desses Esse aqui Só tem 36 segundos Esse vídeo Mais curto Acredito que seja Por gravação De movimento Gravação de presença Está aqui um vídeo De 35 segundos Essa foi a imagem Armazenada Consegui ver Minha mão aqui Então a câmera Captou o movimento Da mão E armazenou O vídeo Vou voltar de novo E eu consigo ver Aqui todos os arquivos Que foram salvos No cartão de memória Os vídeos que eu acabei De dar play aqui Foi feito Via streaming Streaming é quando Você faz o vídeo Sem precisar de fazer O download Ou seja Esse vídeo não está No meu celular E sim no cartão de memória Quando eu clico no play O aplicativo aqui Faz o stream Para a gente ver Aqui em tempo real O que que se passou Aí No cartão de memória Então Aqui eu consigo ver Aqui por data Aqui os últimos dias Todos os vídeos E Pré-definido Que eu posso Colocar uma data Do dia que eu Para me buscar A gravação Em determinada data Ou em determinado horário Vou voltar A outra câmera É a mesma coisa A câmera de cima Que a gente abriu Essa de baixo Eu vou clicar aqui No play Desse modelo aqui Que é o de 8 gigas Está com o cartão De 8 gigas E ela vai carregar Algumas imagens Aqui para a gente também Aqui estão todos Os arquivos em vídeo Também Final.av Que é o formato Do arquivo Que ela armazena As imagens Vou dar um play Aqui Nesse arquivo Foi aleatório Não estou selecionando Estou escolhendo Por uma casa Esse aqui é um detalhe Interessante Era de manhã Eu não tinha nem Abrido aqui o escritório E a câmera gravou Vou falar para vocês O que acontece Aqui Eu percebi Que pela janela Ser semi-transparente Consegue entrar A luz do sol E estava ventando Então a sombra Que estava batendo Aqui Refletindo pela luz Estava fazendo com que A câmera Captasse as imagens Uma explicação Rápida Essa câmera Que o sensor De presença dela É da lente Então qualquer variação De imagem Ela vai captar E registrar aquilo Como um movimento Então se você tem luz Em direção a sua câmera E tem sombra Passando Ou se movimentando Alguma coisa Ela vai registrar E gravar Como se fosse Um movimento De uma pessoa Então é muito difícil Ela discernir O que é movimento Humano Ou qualquer outro Objeto que passe Na frente dela Então ela gravou Porque ela captou As sombras Passando É um detalhe Para você ficar atento Você vai pensar Que sua câmera Está gravando Ou ela não configurou Da forma como você queria Mas configurou sim O que ela captou Aqui foi a sombra Não se preocupe A câmera não falha Sobre questão De configuração Ela se manteve Nas mesmas configurações Que eu coloquei Quando iniciei o vídeo E só mudou Quando eu fiz a alteração Aqui dentro Do aplicativo Vou voltar aqui Mais uma vez Agora se eu quiser Que a câmera Que esse modelo Pare de gravar Por sensor de presença É só Desarmar aqui O alarme dela Pronto Agora ela parou De gravar Por sensor de presença Para mim parar A gravação Por sensor de presença Desse modelo Aqui eu vou Nas configurações Ajuste de vídeo E posso colocar Aqui vídeo manual Que é para ela Gravar quando eu quiser Aparece esse botão Aqui Que está desativado Então ela parou De gravar Se eu quiser Que ela grave O tempo todo É só eu clicar aqui Ela vai gravar O tempo todo A partir de agora Então se passar A partir de agora Ela já está gravando A terceira opção Aqui embaixo Que eu ainda não falei É o vídeo temporizado Eu posso escolher Data e horário Para a câmera Começar a gravar Na verdade Horário Eu posso colocar Aqui por exemplo Das 7 horas da manhã Até a meia noite Que é tudo zero Então ela vai gravar Das 7 horas da manhã Ou eu poderia Colocar para gravar Das 7 horas da manhã Que geralmente É horário comercial É horário que muita gente Quer saber O que está acontecendo Então está aqui Das 7 horas da manhã As 18 horas Confirmar Ela só vai gravar Dentro deste período E eu posso saber Ou não Se ela está gravando Nas seguintes informações Que ela está dando Aqui sobre o cartão De memória Aqui tem o meu cartão De 15 gigas Eu posso fazer A anotação aqui Dessa quantidade De megas Que ele tem E posso anotar Também a quantidade Restante Que tem aqui No cartão de memória Se essa numeração Aqui alterar Significa que a câmera Está consumindo dados Então ela está Armazenando aí As imagens Caso essa numeração Aqui de baixo Não se altere Então a câmera Não está gravando Aí você pode Corrigir Ver o que aconteceu Ver se você Seguiu o vídeo Certinho Para a gravação Das imagens Caso você queira Apagar todos os vídeos Que tem nela É só você clicar Aqui em formatar Cartão SD Eu não vou fazer isso Vou precisar Dessas imagens Para fazer vídeo Futuro Para vocês E comparação De qualidade De imagem Então esse foi o vídeo De gravação No cartão de memória Eu vou tirar O cartão de memória Aqui da câmera Para mostrar para vocês O cartão aí De 16 gigas Esse é o cartão Classe 10 De 16 gigas Que eu estou usando Da SanDisk Cartão muito bom Recomendo Você pode comprar E colocar na sua câmera Que vai funcionar Perfeitamente Esse cartão aqui Recebe a quantidade De dados Numa frequência Muito maior Do que os cartões Comum Risco de você Perder as imagens É menor Com o cartão Original Classe 10 Se você quiser Comprar qualquer Uma das câmeras Link aí abaixo Para você clicar Direto no mercado livre Vai comprar comigo O frete está grátis É só fazer o pedido A gente faz O envio imediato Muito obrigado Para você que assistiu O vídeo Falou Fui